Música Antes de começarmos não se esqueça de ativar o sininho do lado do botão inscrito Através dele você receberá notificações de vídeos novos no canal, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa aqui do nosso World Tour Nós estamos aqui no aeroporto de Julio Meu amigo ali, a gente estava conversando antes Estamos indo para Vancouver no Canadá É perto daqui, é em torno de 700 mil de distância, dá aí umas duas horas de voo Nós vamos utilizar o A320 para esse voo E estamos novamente no X-Plane 11 Estamos aqui no aeroporto de Julio e vamos seguir viagem para Vancouver, beleza? O tempo aqui está meio ruim, está chovendo, está meio fechado, está frio pra caramba Mas nada nos impede de ir de colar daqui e seguir nossa viagem para Vancouver, beleza? Já deixa o joinha aí no vídeo, não se esqueça E vamos seguir aqui Você é o que eu vou chamar quando eu sou drunk Você é o que eu só preciso sentir loving Você me salvou de uma casa que eu construí Você me levou de uma casa que eu construí Você me levou de uma mão aberta e eu ainda Eu quero de volta, de volta, de volta, de volta Some say that love don't hurt But I got you stuck in my memory Some say that hearts come first But they've never known what it's like to be In love, I'm 20 years old We kiss in the rain till we catch a call Some say that love don't hurt But I want you back, back Cause I got you stuck in my memory I got you stuck in my memory It's 2am and I can't sleep without you And every wall is getting close And I don't know what to do God, you saved my soul God, you saved my soul God, you meant my heart God, you meant my heart I want you back, back Want you back, back, back Yeah I want you back, back Want you back, back, back Some say that love don't hurt But I got you stuck in my memory Some say that hearts come first But they've never known what it's like to be In love, I'm 20 years old We kiss in the rain till we catch a call Some say that love don't hurt But I want you back, back Cause I got you stuck in my memory This is the call that you've been Waiting for, this is the This is the call that you've been This is the call that you've been Waiting for, this is the This is the call that you've been 1, 2, 3 Some say that love don't hurt But I've got you stuck in my memory Some say that hearts come first But they've never known what it's like to be In love and 20 years old We kiss in the rain till we catch a cold Some say that love don't hurt But I want you back back Cause I've got you stuck in my memory I've got you stuck in my memory I've got you stuck in my memory 1, 2, 3, 4 50, 40, 30 Minimum Retard Backfill with your lead arrival runway 08 rate Show problem Aronsal perimeter 3010 Ready Ready First screen bleiben 접 1, 2, 3, 5 Trans 49 Coming up pressing On left и me Hel Flappos 3, Flappos 1, Flappos 3 Flappos 531, runway 08 left, Altimeter 3010, Charlie's just come out, unable the Seabog transition, expect radar vectors for the ARNAV being the approach and maintain air пару-effects, Speed O que é isso? JAS 419, descendo 8000, sem restrições Não, sem restrições Perfeito Beleza pessoal, chegamos ao fim de mais um voo O voo foi tranquilo, estava meio fechado aqui na chegada de Vancouver Mas deu tudo certo Percebi uma certa queda no FPS do simulador da X-Preme 11 Hoje foi atualizado para a versão Beta 17 E eu acho que eles fizeram alguma cagada aí que andou caindo esse FPS Espero que eles possam corrigir isso aí A data de lançamento está aí, é 30 de março É para ser lançado oficialmente na Steam e na versão final E espero que ele esteja redondinho para esse lançamento aí Espero que eles corrijam essa questão do FPS Que estava bom antes e agora nessa atualização deu uma queda aí Uma queda brusca nos FPS, chega a dar umas travadas Mas beleza, versão Beta Creio que eles vão estar arrumando isso aí nos próximos dias, beleza? O voo foi tranquilo como eu disse antes, tudo certinho, teve uma paisagem legal aí A decolagem foi meio encoberta por causa de chuva e tal O pouso aqui também estava meio fechado o tempo Mas deu para curtir legal esse voo aí, beleza? Se inscreva no canal que ele se inscreveu ainda Curta a nossa página lá no Facebook aí sim Instagram também a gente tem A gente sempre está postando algum conteúdo sobre aviação Deixa o joinha aí no vídeo, não se esqueça Isso aí é bem importante para ajudar a divulgar o canal aí Um abraço para todo mundo aí A gente se vê na próxima quinta-feira Valeu! Valeu!